Ele tem jogado e tem atuado bem. ...do Boca, Renato Augusto. Faz barulho, faz barulho, Fiel! E aí vem Fagner, cruzamento na boca do gol, cabeçada no canto! GOOOOOOOL! O time do povo! Arrepio! Roger Guedes, Paulinho, pediu no meio, William. É pro Roger Guedes, é agora. Entrou, colocou, espalhou o goleiro na volta! Gol, pegou, vai, GOOOOOOOOOOOL! Do time do povo! De novo!